Porto Alegre Porto Alegre Maria do Rosário, do trabalho da paixão Maria da criança, das novas ideias da renovação A gente conhece, a gente respeita Maria do Rosário perfeita Deixa a Maria cuidar Vem Maria! Pra levantar Porto Alegre Agora é Maria Eu quero um novo dia de alegria Pra levantar Porto Alegre Agora é Maria Pra levantar Porto Alegre Agora é Maria Eu quero um novo dia de alegria Pra levantar Porto Alegre Agora é Maria